Bom dia, bom dia, belezurinhas do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje nosso artesanato é super diferente e lindo, gente. Nós vamos aprender a fazer hoje descanso de panela feito de corda e de barbante. A gente vai unindo a corda com o crochê e o barbante. Lindo, lindo, lindo. E é um artesanato que está super em alta e está sendo vendido em lojas e boutiques super caro. E você pode ter um artesanato requintado aí para a sua mesa sem gastar quase nada. Pode fazer o tamanho que você quiser. Dá para fazer também o suplex para os pratos e os porta-copo para combinar. Então, gente, antes da gente começar o artesanato de hoje, eu quero mandar as beijocas para os nossos inscritos especiais, que eu anotei aqui no meu caderninho, tá? Vai para a Sofia Melo. Sofia, muito obrigada por você participar aqui em todos os vídeos. Vai para o nosso inscrito José Fernandes. José, muito obrigada pela sua gentileza, pelas suas visualizações, pelos recadinhos carinhosos. Vai também beijoca para a Joana Rodrigues. Joana, muito obrigada, viu? Beijo no coração de vocês, obrigada pelo incentivo de cada um, viu? E vai para a Beatriz, a Beatriz Pietra. Que nome lindo, Beatriz Pietra. Coisa mais linda do mundo. Obrigada por vocês fazerem parte aqui da nossa família. Incentivar, deixar recadinho, participar, interagir, não só dos vídeos, mas da comunidade. Deus abençoe cada um de vocês e, ó, lambejos dos nossos pets. Tá aqui, ó, Elvis, ó, mandando lambejinho para vocês, né, meu amor? Tá ficando mocinho, tá entrando no cio, tá deixando de ser meu bebê. Obrigada, gente, viu? Deus abençoe. Vocês estão nas minhas orações diárias porque cada visualização de vocês provê aqui o nosso sustento e provê também o sustento dos nossos 16 pets resgatados, tá? Então, gente, vamos começar, então, o nosso artesanatinho de hoje. Nós vamos aprender a fazer, então, esse descanso maravilhoso e super requintado. Eu fiz até um acabamento de pérola. Fica comigo até o final do vídeo pra vocês verem e aprenderem, tá? Bora lá! Bom, pessoal, pra gente fazer o nosso suplex de corda, nós vamos precisar de corda, uma agulha de crochê. E vamos precisar de barbante. A corda vai depender do seu projeto. Se for um suplex pra panela, eu aconselho você a comprar uma corda mais grossa, tá? E, automaticamente, um número mais alto do barbante. Esse daqui que eu tô usando é o número 4. Agora, se for pra prato, então, eu aconselho você a comprar uma corda mais fina como essa. Que vai dar esse resultado aqui, ó. Esse acabamento aqui eu vou deixar pro final e vou colocar um pinguinho de cola quente e uma pérola, tá? Afundando ele bem aqui, ele vai ficar bem tampadinho aqui, ó. Que legal! Então, pra fazer esse projeto aqui, nós vamos pegar... O barbante e vamos dar a primeira laçada como se a gente fosse fazer uma toalhinha, um ponto básico de crochê, tá? Vamos pegar a corda aqui na mesma direção, ó. E vamos laçar ela, tá? Então, pegou aqui, ó. E laça ela aqui, ó, com o barbante, tá? E dá uma boa apertada pra não escapar. Então, nós vamos fazer dois pontos de crochê... No barbante. Vamos passar aqui novamente pela corda, ó. E vamos puxar. Mais dois pontos. E vamos puxar aqui novamente, ó. Envolvendo toda a corda, ó. Vou fazer mais uma vez. Um. Dois. Passa aqui, pega o barbante, ó. Puxa ele pra cima. Aí, você vai medindo, ó. Quando essa ponta aqui estiver dando pra alcançar aqui, é porque já tá bom pra gente dar laçada. Mas o meu ainda não deu. Então, eu tenho que continuar mais um pouquinho, ó. Agora, já deu, ó. Então, a gente vai enrolar ele aqui, ó. E peraí que soltou. Essa parte aqui é a única parte chatinha, tá? Então, vamos enrolar. Segura com bastante força pra ele não soltar, ó. Aí, a gente vai voltar aqui no crochê, ó. Vou fazer mais um. Acho que vai ficar mais fácil, ó. Agora sim. A gente pega aqui, dá dois pontos. Vem aqui, ó. Deixa eu só. Pega aqui no primeiro ponto, ó. Enfia aqui, ó. Pega o barbante aqui de baixo, ó. E emenda com mais um ponto. Pronto, gente. Agora, tá facinho pra trabalhar. Agora, não tem mais esforço nenhum, tá? Então, a gente vai continuar fazendo o que a gente tava fazendo, ó. Dois pontos. Pega aqui. E, ó. Depois que fez isso, você vai pegar aqui, ó. Emenda aqui, ó. Tá vendo, ó? Automaticamente, você vai dando a volta. Ó. E já vai passar por dentro do primeiro ponto aqui, ó. Ó. Um, dois. Passa aqui por dentro do barbante. E já envolve a corda. E aí, vai rodopiando, rodopiando, rodopiando. E ele vai aumentando até chegar nesse tamanho aqui, tá? Então, vou dar continuidade. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. E aí, vai rodopiando, rodopiando. E aí, vai rodopiando, rodopiando, rodopiando. E aí, vai rodopiando, rodopiando, rodopiando. E aí, vai rodopiando. E aí, vai rodopiando. E aí, vai rodopiando. E aí, vai rodopiando.